O que me faz, o Alícia, seus olhos, seus frutos? Como a Alícia, seu sorriso? Como a Alícia, parece como a Alícia? Será que quando eu fico a voltar, o Santo Interno, ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim, como a Alícia? Um pouco em mim, como a Alícia? Essa minha mulher, a pele de verdade, não está me deixando Por isso, os pecados, será que ela não vai? Isso, eu vou pensar, como a Alícia? 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 Como a Alícia?